Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprando a oferta do cachorrinho, tá, gente? Na verdade, essa oferta, ela veio do domingo e saiu ontem, tá? E hoje entraram novas ofertas aí, mas eu ainda não tinha postado o vídeo para vocês, tá bom? Então, esse cachorrinho aí, que é novo, né? R$24,69, tá, gente? E ele vem com 8 mil avacões, tá? É um cachorrinho muito fofinho e tem uma coleirinha, né, gente? Parece aquela coleirinha que vem já aí no jogo, né? Que a gente também pode usar, aquela verdinha, sabe? Que tem um ossinho douradinho que veio por Crow. Então, tá muito parecidinha, né? Então, achei muito fofinho esse cachorrinho, tá, gente? A gente também gostou. E ele é difícil de gostar, né? Mas, enfim, e o nome do cachorro é grandão, vocês viram ali, gente? Então, eu gravei agora aqui pra mostrar pra vocês, né, do meu perfil, como é que ele fica, gente. Olha só que coisinha mais fofa. É um cachorrinho muito lindo mesmo, né? Mas, assim, nada de anormal, né, comparando com outros cachorrinhos que já existem no jogo, tá? Olha ele lá atrás. Vou mostrar também, gente, pra vocês, ele no meu perfil, tá? E é isso, né, o vídeo que se resume apenas a mostrar o cachorrinho, tá, gente? E como vocês sabem, eu gosto de deixar tudo registrado aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram que tá aqui na descrição. Não deixem de ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhuma notícia importante, nenhum envio, né, do canal. Eu tô postando muito. Então, é isso. E fui!